Olá turminha do Educar em Casa, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa para o quarto ano. Vamos ver o nosso roteiro. Bom, na aula de hoje, o nosso texto vai ser uma receita e vamos ver de gramática artigo definido e artigo indefinido. Vamos lá. A nossa receita hoje é frutos no palito. Temos aqui ingredientes. Uma manga, meio melão, seis uvas tipo itália, seis uvas tipo rubi, tipo itália é a verdinha, tipo rubi é a vermelhinha, seis morangos. Esses são os ingredientes. E agora, utensílios. Faca sem ponta, boleador, que é um instrumento utilizado para fazer bolinhas das frutas, placa de polipropileno, que é uma placa que vocês vão utilizar para colocar as frutas em cima e cortar, e espetinhos de madeira para churrasco. Como fazer? 1. Lave a manga, o melão, os morangos, as uvas e as uvas em água corrente, ou seja, lava todas as frutas que serão utilizadas. 2. Sobre a placa de polipropileno, descasque a manga e corte em cubinhos. 3. Abra o melão, retire as sementes e faça bolinhos com o boleador. 4. Monte cada espetinho seguindo a ordem. Uma uva itália, um cubinho de manga, um morango, uma bolinha de melão e uma uva rubi. 5. Faça outros cinco espetinhos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. 6. Sirva o espetinho de frutas com o dip de iogurte. O dip de iogurte é uma mistura de iogurte natural com mel. 7. Experimente passar o espetinho na granola. Também fica muito gostoso. Hum, que receita deliciosa e saudável, não é? Aqui temos, ó, vocês podem utilizar outras frutas também, como ali tem banana, tem kiwi. Aqui, façam do jeito que vocês quiserem. Bom, o nosso texto aqui hoje foi uma receita e a receita é um texto instrucional, porque ela nos instrui como preparar um alimento. Nesse caso aqui hoje foi como fazer frutas no palito. Ah, detalhe, vou voltar aqui. Vocês observaram que temos o título da receita, o nome da receita, e aí temos os ingredientes, depois os utensílios e o como fazer. Toda receita, ela vem dizendo antes quais são os ingredientes que nós vamos utilizar e depois nos ensina como fazer, como preparar aquele alimento. Nessa receita, nós temos também quais são os utensílios utilizados. Nem toda receita vem dizendo quais são os utensílios, só algumas. Mas todas tem que ter os ingredientes e o modo de preparo, que é o como fazer. Então vamos ver aqui. Vamos trabalhar o nosso texto. 1. O texto Frutas no Palito tem o objetivo de A. Mostrar quais são as frutas mais saudáveis. B. Ensinar a preparar um alimento. C. Dar ao leitor motivos para se alimentar bem. Qual dessas três aí? Qual é o objetivo de uma receita que é um texto instrucional? 2. Que parte da lista tem a lista dos objetos que vão ser utilizados? Responda aí rapidinho, tá bem fácil e eu já volto. Vamos ver as nossas respostas? 1. Qual é o objetivo desse texto, dessa receita? Ensinar a preparar um alimento. Nos dar instruções de como preparar esse alimento. 2. Qual é a parte da lista que tem a lista dos objetos? 3. Utensílios. Lembrando que nem toda receita tem essa parte que é utensílios, mas todos têm ingredientes e o modo de preparo ou como fazer. Agora vamos trabalhar as palavras. 1. Releia. Sobre a placa de polipropileno, descasque a manga e corte em cubinhos. Bom, qual destas expressões poderia ser usada no lugar de sobrear? 2. Embaixo da ou em cima da? Observe, é em cima da placa de polipropileno ou embaixo da placa que a gente vai cortar as frutas? Vamos ver? 3. Em cima da placa, não é isso? Então, sobre a pode ser substituído, significa em cima da. Tudo certinho aí? Vamos em frente. 2. Na parte como fazer, aparecem várias orientações. Quais destas frases também contêm algum tipo de orientação? A. Você poderia fechar a janela, por favor? B. Não mexa no fogão sem a ajuda de um adulto. C. Lave as mãos antes das refeições. D. Os alunos estão com fome. E. Olhe para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Bom, responda aí rapidinho. Lembrando que a pergunta é quais destas frases. Então, tem mais de uma letrinha correta aí. Responda aí e a gente já volta para conferir. E aí, fizeram? Vamos ver? B. Não mexa no fogão sem a ajuda de um adulto. Lave as mãos antes das refeições. E. Olhe para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Bom, essas são orientações, né? As outras não são orientações. Ou seja, você poderia fechar a janela, por favor? Isso é uma pergunta. E a outra. Os alunos estão com fome. Aí temos uma exclamação e não uma orientação. Acertaram aí? Espero que sim. Trabalhando a gramática. Artigo definido e artigo indefinido. Vocês já sabem o que é? Vamos ver uma tirinha. Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? O livro de receitas. Bom, quando Magali pede à mãe que leia o livro de receitas, a menina está se referindo a certo livro de receitas que ambas já sabem qual é. Ela diz o livro de receitas. Isso significa que a mãe já sabe. Ela sabe qual que ela quer e a mãe também sabe qual é esse livro de receitas. Não é qualquer livro de receitas. Ou é o único que elas têm em casa, ou é um em específico que a mãe já conhece, sabe que Magali gosta daquele. Então, o livro de receitas é certo livro de receitas que Magali e sua mãe já sabem qual é. Um livro de receitas é um livro de receita qualquer. Viu a diferença? O e um. O e um. Isso muda tudo. Isso é artigo. Então, artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Os artigos, eles podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são palavras que determinam o substantivo de modo particular e preciso. Esses artigos são o, a, os e as. Como temos aqui, o livro de receitas está determinando qual é o livro de receitas. Magali e sua mãe já sabem qual é, porque ela utilizou o o, que é um artigo definido. Os artigos indefinidos são palavras que determinam os substantivos de modo vago e impreciso. Imprecisos são eles um, uma, um e umas. Ou seja, como temos aqui, um livro de receitas. Ele não especifica qual é o livro. Pode ser qualquer livro de receitas. O artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero, que é se a palavra está no masculino ou feminino, e o número, que é se a palavra está no singular ou plural. Observe. A manga é um substantivo feminino singular. Como a gente sabe disso? Por causa do artigo A. O A, ele é utilizado antes de substantivo feminino singular. O melão, masculino singular. As uvas, feminino plural. Temos aqui, ó, já não é A, mas as, por isso é plural. Os morangos, masculino plural. Então vamos agora para uma atividade para ver se a gente entendeu direitinho. Circule os artigos e classifique-os em definido ou indefinido. A. O quarto está muito bem organizado. B. Uns soldados participaram do desfile. C. Dei uma bala para Silvana provar. D. As crianças ficaram contentes com os presentes. E aí, façam aí rapidinho. Circule o artigo e classifique em definido ou indefinido. E a gente já volta para conferir. E aí, fizeram? Vamos conferir? Letra A, temos o artigo O, que é definido. B. Artigo uns, indefinido. C. Uma, indefinido. D. As, que é definido. Acertaram aí? Acertaram, né? Então vamos em frente. Trabalhando a ortografia. Bom, temos aqui os encontros consonantais. B. R. C. R. D. R. F. R. G. R. P. R. T. R. I. V. R. Vamos ler aqui. Criança precisa brincar e estudar francês, português, alemão, gramática, matemática, dramatização. Conhecer muitas palavras, contar mil, milhão e trilhão. Então, as consonantes B. R. C. R. D. R. F. R. G. R. P. R. T. R. I. V. R. formam encontros consonantais, como vimos aqui nas palavrinhas do nosso texto. E agora vamos para uma atividade. Complete essas palavras com B. R. C. R. D. R. F. R. G. R. P. R. T. R. V. R. Que são os encontros consonantais que nós vimos aqui no nosso texto. Então temos aqui sete palavrinhas que vocês vão completar com o encontro consonantal correto. Vou esperar vocês responderem aí e já volto para conferir. Fizeram? Então vamos ver. Aqui, que palavrinha será essa? Hum, zebra. Muito bem. E aqui? Cravo. Isso mesmo. E aqui? Pedra. Ali, fruta. Que nós vimos hoje na nossa receita. Tigre. Prato. E estrela. Fizeram tudo certinho aí? Se vocês encontraram outras palavras também, não tem problema. Desde que seja uma palavra que exista, isso pode acontecer. Conclusão. Nós vimos hoje uma receita que foi frutas no palito. Vimos que receita é um texto instrucional. Porque ela nos dá instruções de como preparar um alimento. Em toda receita tem que ter a parte de ingredientes, antes, dizendo o que a gente vai precisar. E a parte do como fazer ou modo de preparo. E algumas receitas podem trazer também a parte de utensílios. Para dizer que utensílios nós vamos utilizar. Essa é uma receita mais completa, né? Que nos prepara bem antes de preparar o alimento. E de gramática nós vimos artigo definido e artigo indefinido. Nós vimos que o artigo definido pode ser o, a, os, as. E o artigo indefinido pode ser um, uma, uns, umas. Definido por quê? Porque ele determina o que é em específico aquele substantivo. Já como a gente viu na tirinha, o livro de receitas que Magali pediu. Já os artigos indefinidos é indeterminado. Pode ser qualquer livro. Isso acontece com outras coisas também. Vimos também que o artigo, ele serve também para dizer se o substantivo é masculino ou feminino. Se é singular ou plural. Aqui temos a referência da nossa aula. Foi baseada no livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e continuem praticando em casa. Até mais! Tchau! Tchau!